Eu acordei pensando em você Me lembrando do que a gente viveu Tenho sorte de te conhecer Na minha cabeça só tem você e eu I know you so know, so know Tu despecto um do Mind Gears Leave your body I know you so know, so know Tu despecto um do Mind Gears Lol, leave mine Explosive